Meu nome é Oneide, eu tenho 52 anos. Vai fazer 12 anos esse ano que eu trabalho na Rede Bom Lugar. Comecei a trabalhar como operadora de caixa. Depois de dois anos, fizeram um teste comigo como fiscal de caixa. E eu me encaixei no perfil e estou até hoje. Sempre me dei bem com todo mundo. Eu sempre procuro estar em um ambiente onde a gente possa se dar bem. E as meninas também são colaboradoras. Tudo que a gente pede para elas colaborarem, elas colaboram. É uma equipe bem junta, bem unida. O Dia das Mulheres é todos os dias, mas tem um dia especial que a gente comemora, que a gente quer que seja diferente. A gente tem que se amar e ter liberdade para fazer as coisas. Lutar pelos seus ideais. Se você quer uma coisa, você vai atrás, você não fica parada. E falar assim, eu posso, eu quero e eu vou fazer isso, que eu consigo. Eu me sinto realizada como mulher por tudo que eu já fiz na minha vida, na minha história, na minha família, que eu construí. Eu acho que eu alcancei meus sonhos, de ver a minha carreira, o meu trabalho, de ver que eu fiz um bom trabalho por onde eu passei, entendeu? E ver as minhas filhas formadas. Isso é o meu sonho. E ver as minhas filhas formadas. Isso é o meu sonho. Isso é o meu sonho. A CIDADE NO BRASIL